É, meus amigos, não contavam com a minha astúcia! Será que esse áudio vai ficar bacana agora? Microfone novo. Cara, ó, tá vendo um monte de gente gravando motocicletas. É porque a gente tá aqui no Rio de Janeiro, por conta do lançamento desta maquininha aqui. Eu vou virar aqui a câmera, vamos ver o que acontece? Esta aqui é a moto! Você está vendo ela? A SH-150, que a gente pode chamar de a moto que veio para a esperança da Honda acabar com a festa do mercado da N-MAX. A N-MAX estava nadando de braçada, definitivamente. E aí o pessoal falou o quê? Precisamos de alguma coisa aqui para combater. Então trouxeram esta moto aqui que, olha, definitivamente é bem bacana. A gente acabou de andar aqui no Rio de Janeiro com ela. O que é bacana nela, ó, rodinha de aro-16. Um toque muito parecido com aquela da PCX, só que ela tem uma distribuição assim, ela tem mais arranque, ela tem mais força para sair. E isso deixa ela bem esperta no trânsito, para a saída de semáfora. A PCX já é boa, esta aqui é ainda melhor. Aproximadamente 14 HP de potência. O que é legal? Primeiro esse assoalho baixo aqui, ó, para compras, compras do mês. Lembra? Bem mais legal, bem mais fácil de pendurar tudo. Tem até um gancho aqui, ó. Esse gancho aqui. Você pode colocar a sua sacola, além de um espaço que não é lá uma maravilha, mas é um espaço que realmente cabe bastante coisa. Cabe um capacete. O tanque é aqui em cima. Mas assim, como todo scooter, né, ela tem realmente grandes features. Mas eu acho que o bacana desta aqui é o fato dela ter o keyless, ou seja, você não precisa... É sensor de presença. A chave está no bolso e aí você consegue fazer todas as coisas aqui só movimentando este sistema aqui. Então fica muito mais fácil, muito mais interessante você fazer o acionamento. Ficou mais... Vamos dizer assim, ficou mais o quê? Ficou mais confortável. Ficou realmente mais cômodo para você usar. Como a ideia é usar na cidade, você imagina que a comodidade é realmente algo importante. Olha, o solzão vai ter um pôr do sol bem bonito aqui no Rio de Janeiro hoje. A carinha dela é ótima. Eu gostei do estilo. Vamos voltar aqui mexendo a chave, né? Só para você ver. Aqui, ó. Farol de LED, LED mesmo, né? Bacanudo. Roda de área 16, que eu já falei para você, que é o grande barato da estabilidade dela. Agora, legal mesmo, é que ela não tem mais aquela coisa... Como a PCX, né? Pelo menos no meu gosto, a PCX era meio... embaçado de você andar em buraco e tal. Isso aqui não tem isso. Inclusive, ela tem regulagem na suspensão traseira. A regulagem está aqui. Vamos ver aqui. Só para você ver com detalhes. Essa regulagem aqui, ó. Então, você tem uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco regulagem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco regulagem para você escolher o melhor jeito de você usar essa suspensão. Então, dá para você realmente fazer um bom acerto. Gostei do estilo. O estilo é o mesmo da SH300, né? Isso aqui é uma menor, a gente pode chamar assim. E por 12.450, ela realmente tem grande potencial de tomar conta do mercado. É o que a gente espera. Eu andei aqui pelas ruas do Rio de Janeiro, subimos até alguns dos belos morros que circulam nessa cidade. Depois você dá uma olhada, porque realmente tem até uns papos falando a respeito de passar nos buracos e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Novo lançamento, novo scooter no mercado. O mercado que, aliás, é o que mais cresce, tá? Além das motos de alta cilindrada, as motocicletas, os scooters estão vendendo cada vez mais no Brasil. Sinal de que os motoristas estão cansados de ficar presos no congestionamento. Aliás, já não era sem tempo, né? E de que também essa questão de economia está falando cada vez mais alto para os outros de Brasil. SH150 falou Celso Miranda pra você. Cara, até amanhã.